Eu te conheci antes de nascer Pude ouvir a sua voz quando formado Pude ouvir a tua voz quando formado Embora não me vistes Embora não me vistes Bem perto eu estava E agora quero que ouças esta palavra Se você puder, se você puder Abraça o seu próprio corpo Abraça o seu próprio corpo Você vai sentir um fogo Um calor É o Espírito Santo Mais uma vez do início do jogo Eu te conheci antes de nascer Pude ouvir a tua voz quando formado Embora não me vistes Bem perto eu estava E agora quero que ouças esta palavra Será sempre uma criança Eu te conheci antes de nascer 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 E quando clamarei Em meio às lutas Em meio às lutas e na dor Contigo restarei Será sempre uma criança Aos meus olhos A última vez, a última vez Toda a igreja será Será sempre uma criança Aos meus olhos E eu de pronto Eu de pronto atenderei Quando clamarei Você é dele e não há de mão de você Em meio às lutas e na dor Contigo restarei Será sempre uma criança Aos meus olhos Será sempre Será sempre uma criança Aos meus olhos Aleluia